Alô galera, vou fazer um vídeo desenhando a bonequinha Relotip, a pedido de Brenda Nicole, ela reside em São Paulo e ela tem seis aninhos. Vou utilizar esse lápis comum, não é lápis profissional, é uma borracha, esse lápis e essa base para colocar o papel em cima, vamos de passo a passo. Eu sempre costumo desenhar a mão livre, eu gosto de começar pela cabeça, então a Relotip não é difícil de desenhar, também não precisa ser um desenho certinho, 100%, porque é um desenho à mão livre. Aqui vai ser a boquinha dela, que é um corpo oval, aqui é o bigode dela. Aqui vai ser um lacinho, eu posso usar de várias maneiras, então eu pego esse laço dessa maneira. Então eu puxo o bigodinho dela aqui ó, é um pouco curto, é assim. A barbinha dela, vamos ver o corpo, o corpo dela é em formato de uma simples linha reta, por isso que ela é simples de desenhar. A perninha dela, eu sempre redondo ela, vou colocar aqui. Pronto. Então tá pronta, então vou deixar aqui. O bracinho dela, eu quero o bracinho dela para cima da Relotip. Então eu tenho o bracinho dela aqui, eu tenho essa manobra aqui ó, tá vendo? O bracinho dela, tá suspensa, ela levantou o bracinho dela, aí eu venho com esse outro, é um suspensa e outro descido. Ó o bracinho dela, fica nesse formato aqui. Então vamos pintar, tem esse detalhinho aqui, então vamos pintar. Eu gosto de pintar o sapatinho dela, eu gosto de marronzinho. Pega um azul e esqueça a roupinha dela, ó, com o azul. Bozinha neutra, bozinha da pele, ó. E o perninho está aqui. Bozinha neutra, ó. E a bozinha dela é preta. Bozinha neutra, ó. E a bozinha dela é preta. Bozinha neutra e tem esse auxílio. Eu vou pintar o alho no ar. E aí você tem isso, né? Aqui você pode fazer, ó, você pode também enriquecer fazendo cintocinário aqui ó. Você pode fazer uma coisa, pra ficar mais elegante, mais bonito. Então você enriquece com desenho, pequeno desenho, você faz um gramado, o que vocês fizerem aí no desenho da Hello Kitty fica bonito. Coloca flores, você coloca flores, coloca margaridas, coloca o sol, vou colocar a nuvem, mas não consente de fazer, pessoal, consente de fazer, você fazer fechada, tem o que fazer. O sol também, o sol também é muito simples. Então vocês puxam, o sol, pode fazer também, pode fazer também uma estrela, uma estrela mas também ela é simples de fazer, ela não é difícil. E vocês fazem isso aqui, é um enriquece ela. Vou fazer agora um coração para encerrar o coração da Hello Kitty, que vai ser muito bonito. Coloca aqui a palavra amor. Então gente, está aqui o desenho da prenda no folio, olha aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.